A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras e 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 senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras e 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 senhores. Eu faço uma zucca de 10 mil e meio, com fiori de zucca, então a recaparar a zucca, então não é tão simples, com duas mucas de 30 mil e meio. Eu faço um gratis, não podemos voltar a cá, porque eu faço um risorço, porque eu não faço um risorço, porque eu não faço um salão, porque eu faço um salão, mas eu não faço um salão. Eu faço isso na minha espécie, na minha biografia, não vai. Mas não tia mais o Aladio, não vai? Não, não vai. E aí, não se provaram? É de norma de Casario, mas é simido. É de norma de Casario. É de norma de Casario. Todo mundo pode. Olha lá! Olha lá! Quem tem aqui bem? VW! Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá com essa fia. Prende na mão. Olha lá. Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.